Conheça o Arredale Terrier. Inteligente, independente e teimoso, o Arredale Terrier é conhecido como o Rei dos Terriers. Criado no Reino Unido, em Yorkshire, o Arredale Terrier era originalmente usado para caçar ratos. Com um pelo lindo e uma camada externa densa e aramada, o Arredale Terrier é um cão de guarda e amigável com os convidados. Com altura média de 56 a 61 centímetros e peso de cerca de 20 quilos, o Arredale Terrier tem uma expectativa de vida de 10 a 13 anos. Corajoso e inteligente, o Arredale Terrier foi usado durante a Primeira Guerra Mundial como mensageiros e cães de resgate. Conheça mais sobre o Arredale Terrier e descubra se essa raça é a ideal para você. Conheça mais sobre o Arredale Terrier e descubra se essa raça é a ideal para você.